Oi pessoal, tudo bem? A receitinha de hoje é esse caldo verde para dar aquela esquentada no frio. Ficou super saboroso, então é só vir comigo aprender minha receita. Vou usar 3 colheres de sopa de azeite, aí eu cortei um gomo de linguiça calabresa assim, rodela, depois parti no meio, vou dar uma fritadinha nela. Prontinho, já fritou, agora eu vou retirar aqui da panela. E agora eu vou dar uma fritadinha numa cebola, 4 dentes de alho, 30 gramas de pimentão. Eu vou deixar fritando aqui mais ou menos por 2 minutos e já volto. Gente, eu vou temperar aqui o nosso caldo com limão pepper, tá? É um temperinho completo que você encontra facilmente nos mercados. Se você não encontrar, você pode substituir por outro. Também vou colocar um pouquinho de tempero baiano, bem pouquinho, tá? Só uma pitadinha. Eu vou adicionar também 800 gramas de batata, tá? Eu cortei assim, pedacinhos grandes, né? Que depois a gente vai bater. E deixei com água. Aqui tem mais ou menos umas 400 gramas de água, tá? Que é pra não escurecer a batata. Eu adicionei uma colher de chá de sal. O sal sempre a gosto. E aí, gente, eu vou cozinhar na pressão mais ou menos por 2 minutos, tá? Aí se você não quiser usar a pressão, vocês podem deixar cozinhando, tampa ele e deixa até ficar bem macio. Aí já já eu volto, tá? Gente, ó, já tá bem cozidinho. Agora eu vou bater no liquidificador isso aqui mais ou menos pelo minutinho e já volto pra dar continuidade à nossa receita. Gente, fica bem grossinho, ó. Eu deixei até uma água ali esquentando, porque se ficasse muito grosso a gente coloca mais um pouquinho de água. Aí agora eu vou adicionar 4 folhas de couve. Vou ligar aqui o fogo. Dá uma misturadinha aqui, ó. Vou devolver a calabresa frita. Gente, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá bem grossinho. Tem gente que já prefere assim, né? Eu vou colocar só mais um pouquinho de água, mais ou menos um copo de água. 200 ml, né? Aí aqui a gente vai experimentar o ponto do sal, acertar, né? Pra mim falta um pouquinho de sal, né? Eu vou colocar. E também eu gosto muito do caldo apimentado. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. É a gosto. Se você não quiser, não precisa. Aqui eu vou deixar só dar uma fervidinha. De um minutinho já volto. Gente, eu até coloquei aqui nessa vasilha pra vocês verem como rende bastante. Olha. Ficou uma delícia, ó. Bem cremosinho. Façam. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.